Dá gosto de ver esse carro aqui no showroom da Honda Prix em São José dos Pinhais, o Civic, que é um carro assim, que pensa num carro que esbanja a tecnologia. É esse. Chega aqui que nós queremos falar pra você um pouquinho dos diferenciais. Esse painel digital tá simplesmente fantástico, né Dalton? Karina, esse carro ele é chamado de espetácnológico justamente pelas condições que ele tem. Painel digital, comando de som no volante, piloto automático no volante, sistema Econ que deixa o carro até 20% mais econômico. Esse que nós estamos aqui é o modelo top, que é o EX-S. Top do top. Top do top. Então nós temos esse carro pra R$ 79.900. Certo, mas você tem versão de entrada também um pouco mais simples, não é isso? Exatamente. Eu vou te dizer o seguinte, pra você levar um Honda Civic pra garagem hoje, você já começa com R$ 62.900 no câmbio mecânico. Olha! E eu vou te dizer mais, se você tem um carro de R$ 25.000, você pode me dar ele de entrada e vai pagar o restante em 36 parcelas de R$ 1.290, com taxa de 0,92. Isso significa que ficou muito fácil você ter um carrão, um sonho de consumo. Isso aqui é uma nave, gente. Venha conhecer, venha fazer o test drive aqui na Avenida das Torres. R$ 25.31. E o telefone daqui, Dalton? R$ 3380-8033. Honda Prix pra você. Corre! E o telefone daqui, do 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 telefone daqui, Obrigado.